Quando o assunto é família, não precisa ser expert no assunto para afirmar que a gente passa por um período de grave e severa crise. Sim, a gente vivencia e experimenta crise no relacionamento conjugal, crise de feminilidade, de masculinidade e, claro, crise de paternidade. E quando o assunto é paternidade, a gente percebe que essa crise foi agravada, de certa maneira, de certa forma, por conceitos absolutamente anticristãos que têm norteado as nossas casas e os nossos lares. Nessa perspectiva, o empoderamento feminino, o próprio feminismo com suas correntes, com suas perspectivas, o marxismo cultural e o conceito de desconstrução do patriarcado têm norteado, de certa forma, algumas casas e alguns lares, fazendo com que famílias experimente o caos em suas relações. Foi pensando nisso que eu escrevi um livro que foi publicado pela editora Trinitas, cujo título é Paternidade em Crise. E paralelamente a isso, o seminário Martin Busser, juntamente com a Trinitas, resolveu oferecer um curso específico tratando efetivamente desse problema. E não somente isso, oferecendo aqueles que ouvirem e assistirem as aulas e as palestras por mim proferidas, dicas práticas que vão ajudá-los a superar e a vencer as crises existentes em seus lares e em seus relacionamentos entre pais e filhos. Eu entendo que esse curso será um curso rico, profícuo, abençoador e que com certeza poderá fazer diferença na sua vida. Que o Senhor abençoe.